Na tarde desta quarta-feira, um homem conhecido como PEBA foi preso através de uma operação da Delegacia Especializada de Prevenção e Repreensão a Entorpecentes, a DEPRE, acusado de duplo homicídio e tráfico de drogas em Terezina. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, nós conseguimos hoje prender o PEBA, um elemento de alta periculosidade, que tinha praticado um homicídio duplo. O acusado negou todos os crimes que está supostamente envolvido. Minha mulher morreu, eu estou com meus filhos com dois anos, estou com meus filhos com dois anos, e hoje em dia eu fui pego, fui pego. Se eu dever, eu pago, se eu não dever, eu salvo. A justiça de Deus é maior. Nós já estávamos fazendo a campana atrás do PEBA, já há muito tempo, e hoje culminou com a prisão dele já saindo para o rumo de Dema Valobão. E ele é acusado atualmente, ele está sendo preso agora, pela humanidade de prisão preventiva e pela acusação das mortes e das vítimas. Possivelmente esses dois indivíduos foram que mataram a mulher dele.